Estamos começando mais um café com selinho, e um café com selinho emocionante. Primeiro, que eu estou aqui com o meu irmão, Cláudio Pessucci, Claudão, né, com o meu grande irmãozão. Sempre. Sempre, juntos. E estamos num lugar mágico, abençoado, literalmente abençoado. Eu vou contar depois porque eu posso dizer com toda convicção que é um lugar abençoado, várias vezes abençoado. Que a capela, na casa da minha mãe, que muita gente sempre quis conhecer, né, ela era extremamente religiosa, devota à Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. Então, o Cláudio fez tudo isso aqui sem ela saber. Foi uma surpresa pra ela. Cláudio, conta essa história que é maravilhosa. Tudo começou quando ela sempre ganhou muitas imagens, santinhos, porque como ela era muito devota, ia muito pra Fátima, ia muito pra Aparecida do Norte. Então, sempre os fãs presentearam ela com muitas imagens. E tinha lá, não cabia mais, né, no quarto, no closet, tinha um aparador ali que ela colocava algumas imagens. E aí, um dia ela falou, Cláudio, precisa fazer um santuário, né, fazer um santuário pra, porque não dá, não tem mais onde colocar e tal, fica estragando, acaba quebrando e tal. Aí, chama o João, o João Ormentano, que foi o João quem idealizou essa capela aqui. Ah, foi o João. Foi o João. Chama o João, então, pra ele fazer um projeto de um santuário. O santuário é um móvel, né, onde se colocaria todos os santos. As imagens. Quando ele veio, ele falou, Cláudio, não tem condição de fazer um santuário, vai fazer uma capela, porque não vai caber, né, precisa ser um santuário, eu vou pegar uma parede inteira pra fazer o santuário. E aí, resolvemos, demos uma volta pela casa e achamos um espaço, que é esse aqui que nós estamos, o João achou, falou, vamos fazer a capela aqui. Aqui, antigamente, antes da reforma, eram os quartos de funcionários. Então, vocês estão vendo uma porta aqui, à minha direita, que essa porta não existia, porque todo mundo entrava, os funcionários entravam ali pelo vitral, onde está hoje o vitral. Certo. Mas eu já tinha tomado um cartão vermelho da Tia Hebe, porque ela passou quase que a vida inteira dela aqui nessa casa, debaixo de obra, né? Eu sei bem, porque eu tinha rinite, e eu vivi indo no São Luís, fazendo a lação, por causa do pó, de queimação de pedras. Exato. Com ela, eu fazia a obra, e com o Marcelo eu demolia. Que uma vez nós demolimos uma casa dele, porque a gente queria que ele fosse para uma outra casa mais bonita, melhor, etc. E ele adorava a casa, né? Então, um dia ele chega e não tinha mais casa. Um dia demolimos a casa. O povo demoliu a casa. Mudei de livre e espontânea à vontade. Você sabe, a pessoa que muda, assim, olha, você mudou agora. Você mudou agora. Não, eu não quero ficar nada, não me invite mais. Não tem mais casa. Mas, enfim. Então, ela me deu um cartão vermelho, falou, não, eu não quero mais obra, não quero mais saber de obra, pelo amor de Deus. É homem andando pela casa o tempo todo e não dá. Eu quero um pouco de privacidade, etc. Quero paz, né? Quero paz, eu quero paz, não quero barulho, nem nada. E aí, mas eu já tinha combinado com o João de fazer a capela, porque foi um pedido dela. Sim. Falei, bom, o que eu vou fazer? Então, vamos fazer a capela. Esse lugar foi ideal, porque como não tinha porta, ela não via, né? Ficou isolado, né? Ficou isolado, ficou isolado. Então, nós levamos dois anos para fazer essa capela. Por quê? Porque eu só podia trabalhar, mandar o pessoal trabalhar, quando a gente estivesse viajando ou fazendo o programa, né? Que o programa, normalmente, a gente saía de segunda-feira, três horas da tarde e voltava meia-noite. Então, tinha tempo suficiente do pessoal trabalhar. E quando viajava, ia para gravar algum programa fora, Mariana, Portugal, etc. Mandar um beijo para a Débora Bonfante, lá em Portugal, que abriu o nosso café com selinho, o novo café com selinho. É, eu assisti o vídeo, tá ótimo. Vamos visitar a Débora lá em Cascais. Vamos visitá-la. E, então, começamos a obra aqui em silêncio, né? A única pessoa que, porque, na realidade, além dela não deixar, eu não podia fazer barulho, porque aonde ela tomava café da manhã e lia os jornais, era nessa sala do lado aqui, que era o mezanino. Então, não dava para fazer um... A única pessoa que conseguiu trabalhar aqui o tempo todo foi o pintor de afresco. Tá, porque aí não fazia barulho, nada. Então, a gente mandava um bolinho para ele, mandava um cafezinho, mas eles entravam ali, se esgueirando ali pelo vitral, etc. E aí, passados os dois anos, ficou pronta a capela, menos a porta, e, por coincidência, a gente foi para a Fátima. Olha só. Justamente nessa fase aí. E lá, nós ficamos, acho que dessa vez, uns dez dias, foi onde conseguimos quebrar a parede, colocar a porta, mandar fazer a porta, foi feito a toque de caixa. Então, quando nós voltamos, ela encontrou uma... E aí eu estava, nesse momento eu estava. Aí você estava, aí então, você conta a relação dela. Você chegaram, e aí, eu não lembro, você chamou, né, vem cá, mostrar um negócio, né? Eu estava aqui, mostrava uma coisa, tinha uma porta onde não existia nada, existia parede. Aí ela, mas o que é isso? Aí, quando ela viu a... Eu abri a porta, que ela viu a capela, a pintura, o afreço maravilhoso, né? É, e eu deixei tocando uma musiquinha sacra ali, a gente tem ali um aparelhinho ali para tocar a música sacra e tal. E aí, pôs todas as imagens, tudo aqui, né? Quase todas. Quase todas. Tem um aparador lá, de algumas imagens que estão na filha de espera. É, esperando vaga. Esperando vaga. E maravilhoso. E eu falo que é abençoada porque, assim, ela faleceu num sábado. E na segunda-feira, que antecedeu a este sábado, o padre Marcelo fez uma missa aqui. Para nós, para a família. Ela desceu até a capela, com dificuldades, né? Com dificuldades. Mais linda, sempre cheirosa. Como chama o perfume? Eau de Soie. Eau de Soie, que é o cheiro dela. E foi um momento lindo. O padre Marcelo deixou para nós, deixou aqui a faixa, né, Cláudio? Ele deixou essa faixa, mas essa faixa está em garantia. Porque a gente foi numa missa lá, que foi rezada para a Hebe, e levamos a Nossa Senhora, que a Hebe ganhou de Nossa Senhora da Aparecida, da igreja mesmo. Ah, tá. Aí ele falou, posso deixar, posso ficar com a imagem aqui emprestada por um tempo? Está lá até hoje. Está lá. E essa faixa não foi doada por ele. Também é empréstimo. É empréstimo. Então, está lá. O dia que ele devolver a Nossa Senhora, eu devolvi a Nossa Senhora. Brincadeirinha. O padre Marcelo é tão querido. Foi um momento lindo, emocionante, de bênção mesmo, né? Claro, de bênção mesmo. E o padre Marcelo que inaugurou aqui a capela, antes desse dia que ela... Dessa missa, né? Dessa missa. Ele inaugurou com música e tal. Foi uma... Que ano foi a inauguração, você lembra? Foi, a gente estava voltando de... foi 2011, eu acho que foi. Foi 2011. Que a gente inaugurou. E ela estava bem, né, nessa época? Estava bem, estava bem, estava bem. Estava ótima, né? Claudio, e a gente fala, você falou muito de obras, né? Na Casa Vivim, obras aqui, né? E sempre Luxcolor, né? A tinta oficial das obras. Sempre Luxcolor. A gente tem lá... Aqui tudo... Nunca entrou uma outra marca de tinta que não fosse a Luxcolor. Ela não admitia a outra marca. Não, porque eram as meninas da Luxcolor. Maravilha. Dar um beijo para as meninas da Luxcolor. Isso aí, a Luxcolor sempre presente em nossas vidas, né? Maravilha. Que já não é mais... Virou... Viraram amigas, né? Ah, sim, sim. Quantas folias no Magari, né? Nossa Senhora! Quantas folias no Magari. Muitas saudades daquele piano e ela cantar, né? Eu lembro que elas foram também, as meninas da Luxcolor, tudo muito bacana mesmo. Claudio, 2020, né? Você cuida da plataforma e quem podemos... O que o público, né? Os fãs da Ebb podem esperar para 2020? Muitos projetos para 2020. Um deles, eu vou fazer uma grande exposição, eu tenho um local ainda que é muito bacana, mas ainda estamos em negociação. Eu não posso dizer onde é porque não assinamos ainda. Mas, inclusive, eles me pediram para levar a capela para lá. Então, nós vamos fazer uma réplica dessa capela. Eu vou levar tudo o que tem dentro da capela, só que eu posso levar as coisas que são fixas. Sim, sim. Mas vou levar toda a capela para essa exposição. E vai ser uma exposição contando toda a vida da Ebb, né? Desde o começo e contando tudo o que a Ebb Forever fez depois. Entendeu? Falando sobre o musical, falando sobre o filme. O musical tem que voltar, né? Aguardem, aguardem, aguardem. Tô falando já com a Renatinha. Nós entrevistamos a Renata Brás, quero entrevistar a Débora Reis. Todo o elenco foi maravilhoso. A gente tá já com algumas expectativas. Já falei com o Falabella e já falei com o Chechel para a gente voltar. Todos eles estão na hora que você quiser e tal. Vamos só esperar esse ano de 2020 que vai ser sensacional. Se Deus quiser. 2020 nós estamos entrando com o pé direito. Queremos muita coisa boa. Temos muita confiança em nosso presidente. Eu acho que o país... 2019 já começou a dar sinais de melhora, né? Já, já melhorou bastante. Em pouco tempo aí, de governo, ele já fez bastante coisa importante. E uma coisa que onde eu vou, me pergunto assim, a exposição não vai para outras cidades? O pessoal das capitais, os gaúchos que amam a Ebb? Exatamente. Vai, claro que para viajar, você tem que fazer uma exposição um pouco... Enxuta. Enxuta. Não dá para viajar com a mesma exposição, com todo o acervo e tal, porque é inviável. Mas ela vai rodar todo o Brasil, e depois ela vai parar em algum local. A gente dá, inclusive, para 2020, eu a semana que vem estou indo para Brasília, para a gente cuidar do Instituto Ebb Camargo. Então, isso vai trazer também muitas outras coisas para a gente botar sempre a memória da Ebb no melhor patamar possível. E o Café com Selinho, né? Que está sempre trazendo as imagens, trazendo histórias da Ebb, né? Nós temos também projetos aí de fazer coisas pelo Brasil. O Café com Selinho é o representante oficial, é o comunicador da Ed Forever. Não é? Opa! Bom, você já ganhou milhares de selinhos dela, né? Já ganhou aqui no programa, mas é de praxe que você vai ganhar mais um selinho. E outra coisa, a nossa criação, agora para esse ano de 2020, nós vamos bombar no dia 29 de setembro, que é o dia nacional do selinho. Então, vamos, né? É! É o dia do selinho, 29 de setembro. Todo dia, 29 de setembro de todo ano, é o dia do selinho. Vamos lembrar, todo mundo dando selinho no seu pai, na sua mãe, na sua namorada, enfim. Muito selinho, Zé. Muito selinho, café com selinho, dia do selinho. 2020 com muitos selinhos, com muita alegria. Claudio, meu irmão. Obrigado. Gente, até a semana que vem com mais um Café com Selinho. Tchau, tchau. E aí